Boas pessoal! Tudo bem? Estão preparados para mais um videozinho aqui do J. Santos? Mais um videozinho de culinária. Hoje é domingo. São mais ou menos 11h30. Vou começar a fazer o meu comerzinho. Um assadinho de frango. Um batatinha. E um arroz branco. Não há voz preta. Então o que é que nós temos aqui? Já podem ver. Temos uma batatinha de frango. Lá não está vivo. Ele passa a mexer. Já o coloquei dentro da travessa. Como vocês podem perceber. Eu tirei a pele. Lavei bem lavadinho. Não há? E coloquei dentro da travessa. Dentro da travessa vou colocar também. As batatas que elas estão aqui. Estive a lavá-las. Bem lavadinhas. Agora vou escorriá-las. Só que não dá muito jeito. Vai ser batata para tudo. O que é que é antes. Bom. Já estourou. Agora vou colocá-las aqui. Normalmente faço isto numa travessa mais pequenina. Só que a travessa pequenina está com o arroz doce de ontem. Que já não comi. Vou provar depois de comer o meu franguinho. O meu assadinho. Então coloco aqui tudo muito bonitinho. Podem ver. E agora. Tenho aqui uma bacia vazia. Para fazer. A minha. Mistura. Podemos chamar assim. Mistura. Então o que é que vamos usar. Eu queria colocar aqui. A camera no chique. Que desce para me apanhar a mim. E ao mesmo tempo. Não vai dar para apanhar a mim. Não. Vamos. Qualquer forma. Vou fazer aqui a minha misturazinha. O que é que eu uso. Uso um bocadinho. De água. Que é que vou fazer um bocadinho de molho. Não muita. Um bocadinho. De óleo. Ou azeite de oliva. Só que o meu. É difícil trabalhar. Tem que usar o meio das pernas. Bestos. Um bocadinho. Principalmente. Um bocadinho. Um bocadinho. Outro. Acab التrocken. Um abenço de molho. Também só um bocadinho. Um óleo. Se bem que a minha mãe é da terra do vinho, em Portugal, da zona do Douro, onde faz o vinho do Puerto. Mas eu não gosto. Bom, já meti isto tudo. Vou meter sal a gosto. Vou meter um chiquinho de tomate. Normalmente costumo meter mostarda, mas eu não tenho mostarda. A frigorífico enganou-me. Tenho aqui mas é maionese. Eu queria era mostarda. A mostarda daquela picante. E depois vou usar umas folhinhas de Loureiro. Umas três ou quatro. Aquelas coisas que vocês quiserem pôr. Depois vou meter aqui um pózinho para as carnes brancas. Neste caso come frango. Carne branca. Porque se eu fosse fazer asneira ia meter aqui diretamente. Tem que ser aqui. Tem que ser um chiquinho a gosto. Não é? Tenho isto. Como é que isto se esqueceu? Ah em francês leiam aí. Ah muito complicado. Vou meter também um chiquinho. A gosto. Não muito. Vou meter um chiquinho de pimenta doce. Vou adessar um chiquinho. Também a gosto. A gosto não muito. E cominhos. Aqui se chama-se cominho. Vou dizer cominhos. Pelo menos em Portugal se chama-se cominhos. Como não tenho mostarda. Não sei se vai ficar assim tão bom como deveria ficar. Mas vamos lá ver. Vamos aqui a gaveta. A gavetinha. Vou colocar um grafo. Um grafito. Vamos mexer aqui um chiquinho. Vamos mexer. Mexer. Misturar tudo bem. Misturadinho. Eu faço assim pessoal. No caso é que todo mundo faça assim. Eu faço assim. E corre sempre bem. Hum uma delícia. Neste caso parece que é pouco molho. Porque a travessa é grande. Eu se calhar vou acrescentar mais um chiquinho de água. Só para dar mais. Fazer mais blooming. Vamos ver. Vamos acrescentar mais um chiquinho de água. Porque o molho fica a superfície. Fica assim um pouquinho por cima. É cobrir tudo. Batatinha. O franguinho. Porque ele ainda está vivo. Ele ainda mexe. Ele pode fugir. Ele ainda afoga. Ele morre afogado. Ele não foge. Que inteligência. Hum. Hum. Bom. Isso parece pouco. Mas eu vou fazer assim. De qualquer forma. Se não cobrir tudo. O que eu posso fazer. É. Vir. Mexer. Hum. Agora meto assim um chiquinho. Por cima de tudo. É. É pouco. É pouco. Também é pouco. É. Quase a medida. Tá bom. Agora o sal. Fica sempre por último. O sal. Fica sempre assim no fundo. Dá para ver muito bem. Mas aquilo ali. É só sal. O sal. Agora. Espalhamos assim por todos. Um chiquinho. Por cima da carne e tal. Hum. Hum. A molho chega. Não vai ficar tão grosso. Porque falta também um bocadinho. Como eu já tinha dito. Um bocadinho de mostarda. O que é que a gente pode fazer também. Que eu ainda não fiz. Mas vou fazer agora. É. Picar o frango. Visto que ela ainda estava vivo. Que assim pode ser que ele morra mais rápido. E não fulha. Picar um bocadinho o frango. Que é para. O molho. O molho. Entrar. Dentro. Da carne. Agora. Ficar aqui um chiquinho. Então. Molhar tudo bem molhadinho. Podem ver. Está aí tudo que é uma categoria. Agora. O meu fogão é a gás. O meu forno é a gás. O meu forno é a gás. Deixa-me tirar daqui isto. Deixa-me tirar aqui de cima. Tem mais isto. Então. O meu forno é a gás. O que eu faço? Meto sempre a maneta. Sempre de gás colado. No máximo. No máximo. Aqueles que são elétricos. Não sei se. Há de haver porquê gente com fogos elétricos. Não sei. Elétricos. Não sei. Meto no máximo. Até ver. Se as coisas começarem a queimar. Precisa começar a meter. Assim. Menos gás. Hum. Eu costumo meter no meu. No máximo. É. Costumo meter no andar de cima. Já vou mostrar na que eu costumo meter. Vou meter agora. Dentro. Do forno. Costumo meter sempre em cima. Porquê? Porque como este é fogão. É fogão. É fogão. Não é? É um forno. Como ele é gás. Ele só aquece aqui em baixo. Enquanto os elétricos aquecem em cima também. Eu na Suíça tinha elétrico. E o elétrico aquece em cima. Fazer cozido. Olha. É um espetáculo. Mesmo bolos e assim. O elétrico é muito melhor que este gás. Não é? Na casa nova para onde eu vou. Já é elétrico. Hum. Que espetáculo. Então. Como ele é. Só aquece em baixo. Eu meto todo em cima. Se for o elétrico. Como eu metê-lo a meio. Metê-lo a meio. Porque se for elétrico. Como aquece em cima. Aquece em baixo. Hum. Quer dizer que em baixo vai aquecer um pouco. Em cima. Vai queimar. Neste caso. O meto todo em cima. Como já vos disse. Aquece só em baixo. Hum. Vai aquecendo. Por baixo. E aquece um pouquinho por cima. E não queima. Fica. Hum. Uma categoria. Então. Este é o meu franguinho assado. Hum. Vamos esperar um bocadinho que ele comece a aquecer um bocadinho. Entretanto. Eu vou mostrar como é que eu faço um arrozinho branco. Ok pessoal. Fiquem ai. Hum. 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 Pessoal. Fiquem aí e vamos continuar depois a fazer o arrozinho. Pessoal, vamos ver como é que está a ficar. Vamos lá. Vamos tirar-lo. O dente esterrado. Olha aí, se acender aqui a luzinha. Que tal? Está com algum aspecto? Hum? A minha não está. Ao bocadinho virei o frango. Mexi um bocadinho as batatinhas para não se agarrarem muito no fundo. Mas não se vão agarrar. Então, vamos começar a fazer o nosso arrozinho. Arrozinho branco. Arroz. O que é que eu uso mais? O que é que eu uso mais? O que é que eu uso? Para fazer o meu arrozinho de categoria? Eu uso um bocadinho de azeite. Azeite. Boto não muito. Um bocadinho de sal grosso. Não muito. Eu no inicio de fazer o tempero de frango. Eu usei sal grosso. É sal grosso que eu usei. Boto um bocadinho de sal grosso. Não muito. Porque vocês podem ver. A pequeno. A panela. Boto um. Ou seja, metade. De um caldo de quenor. Metade. Porque é pouco. Arroz. E então. Ops. Tem que fazer com a perna. Tem que passar na câmara. Ligo o esfogão. Já está. Não ponho no máximo. Também não ponho no mínimo nem no máximo. Ponho metade metade. É para não queimar o quenor. Derreto bem o quenor. Hummm. Colherzinha de pau. Vamos. Vamos fazer bem o quenor. Se fazer bem o quenor. O quenorzinho. Deixa eu aumentar aqui um bocadinho o quenor. Só para derreter. Depois de derreter o quenorzinho. Vou. Hummm. Meter o arroz. Vou fazer aqui uma medida de arroz. Eu costumo fazer assim. Por exemplo. O arroz. Hummm. Vou só fazer um copinho pequenino de arroz. Um copinho pequenino. De arroz. Eu uso o copinho como medidor. Vamos lá meter o arroz. Lá é o arroz. Poxa. Malhar não limpar o arroz. Eu andei a sojar. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Ai 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 ai. Estava aqui meio distraído. A gnor já quase queimou. Então, o que é que eu faço, meto um de arroz e dois copinhos de água, um de arroz e dois de água e pronto, é assim que eu faço, depois se eu por acaso vou meter, vou acrescentar Vou acrescentar uma pequenininha destas de ervilhas com cenoura, que eu gosto muito, eu gosto, quando eu já estiver quase no ponto, boto um pouquinho disto para dentro, junto com o molho, porque isto dentro traz um molhito, eu meto também o molho e é assim que eu faço, é uma coisa simples. Não esquecendo pessoal, que eu comecei a cozinhar tinha 10 anos, 10 anos quando comecei a cozinhar. Cozinhei durante algum tempo, mas a maior parte do tempo, como é que explicar, cozinhei, cozinhava, não é que eu cozinhava todos os dias, cozinhava de vez em quando, quando meus pais estavam fora a trabalhar eu cozinhava, não é que contei da minha irmã, e depois quando desci de casa, vim para aqui para o estrangeiro, nunca cozinhei na minha vida, sempre tinha alguém que cozinhava, quando eu trabalhei no hotel, comia no restaurante do hotel, quando trabalhei na construção, no inicio, morava com o patrão, a patroa cozinhava para mim, então não cozinhei muito. Agora estou morando sozinho, estou com a minha mulher, estou na minha casa, cozinho de vez em quando, na minha parte das vezes ela cozinha, mas eu também gosto de cozinhar, também eu cozinho. Então é assim pessoal, que se faz um arrasinho simples, e um assadinho, vou mostrar como é que está ali o assadinho. Vou fechar aqui, olha como é que ele está a ficar, depois vou mostrar ali na mesa como é que ele vai ficar, ok pessoal? Fiquem aí. Pessoal, a comida está na mesa, está tudo servidinho, este foi o resultado final, o arrasinho, já tem um chiquinho de molho, mas ele já vai desaparecer. Então é assim, mais um dia de culinária do Jota Santos. Espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo de culinária. Um abraço.